Um dos vídeos mais pedidos por vocês são vídeos de formulários aqui dentro do React. Já existem vários vídeos sobre forms aqui dentro da web com o React, porém, nesse vídeo, eu quero te mostrar alguns conceitos mais avançados na parte de validação e de componentes custom aqui, né? Então aqui a gente pode ver, por exemplo, que tem vários inputs aqui diferentes, né? E aí tem toda a parte de validação aqui, a parte de confirmação de senha também, então os dois campos têm que bater, né? Tem que ter os mesmos caracteres, eles têm que ser iguais, né? A parte de validação com select aqui também, validação de checkbox e outras dicas a mais que eu vou te passar nesse vídeo também. Então fica comigo até o final desse vídeo que com certeza você vai aprender muito conteúdo massa e muito conteúdo avançado. E daqui a pouco eu já vou te mostrar que live que a gente vai utilizar para fazer toda essa parte de validação aqui. Uma dica, não é o Yupp, beleza? Fala, galera! Beleza? Juno Alves aqui. Bom, no vídeo de hoje, né, eu quero te mostrar aqui alguns conceitos avançados de formulários aqui dentro do React, né? E tem uma parte de acessibilidade também que eu vou te passar. Como a gente vai estar utilizando bastante os inputs nativos, né, do browser, então toda a parte de acessibilidade ali, navegação via teclado vai funcionar tranquilamente. Beleza? Então esse vídeo está muito massa, está muito completo e é um vídeo um pouco mais avançado. Se você ainda está aprendendo como criar formulários e etc., recomendo você assistir os outros vídeos que tem aqui no canal primeiro e depois você votar nesse aqui. Beleza? Bom, galera, e se você... É a primeira vez que você está assistindo os vídeos aqui no canal, né, considere se inscrever, né? Isso ajuda demais a gente continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal. Eu fico muito feliz, né, todos os dias aí, a nossa comunidade aqui está crescendo cada vez mais, então só tenho a agradecer. Então se você quer fazer parte da nossa comunidade, se inscreve aí, deixe seu like e deixe seu comentário também, beleza? Bom, antes de mais nada, né, qual que é a lib que eu comentei no início que a gente vai utilizar, já que a gente não vai utilizar a YUP? Bom, eu acho que a maioria de vocês já sabe, mas a gente vai utilizar nesse vídeo aqui a Zod, tá? E por que utilizar a Zod, né? Bom, a biblioteca Zod é simplesmente fantástica, cara. Tem muitos... tem alguns meses ali que eu estou utilizando ela em alguns projetos. E assim, eu vinha de muitos anos, né, utilizando a YUP. E a YUP é muito boa, né? Então não tem nada que reclamar, funciona muito bem. Porém, a Zod, ela traz várias camadas a mais que o YUP não traz. Recentemente, né, o YUP lançou uma versão 1.0, aí saiu da 0. alguma coisa. Eu não cheguei a dar uma olhada, não? Então já deixe nos comentários aí se ele trouxe alguma novidade, assim, de peso, né, pra concorrer com a Zod. Mas nesse vídeo aqui a gente vai utilizar a Zod, beleza? Bom, o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui, né? Eu vou te mostrar... a gente vai criar alguns inputs, beleza? Mais avançados. Eu vou criar a parte de visual primeiro, tá? E depois a gente vai fazendo a parte de validação. A gente fica mais simples e mais dinâmico assim, né? Então, primeiro aqui eu vou criar o meu input. Vou criar alguns inputs aqui. Tem um componente de input custom aqui. E aqui eu vou passar pra ele, por exemplo, que esse primeiro aqui vai ser do tipo... Password? Vou passar um placeholder pra ele aqui. Por exemplo, informe, sua senha. O que mais? Vou passar um label pra ele aqui por enquanto também. Vai ter senha. Beleza. Vou copiar esse input aqui, que vai ser basicamente a mesma coisa. Vou ter mais alguns inputs aqui. Eu acho que mais uns quatro, acho que dá. Então vai ser o de password, vai ser o de confirme. É isso. Aqui tá certo. Confirme sua senha. Confirme sua senha. Aqui vai ser confirmação de senha. Isso aqui são coisas básicas, né? Então aqui, isso aqui vai ser do tipo text mesmo. O que mais que a gente pode ter aqui? E eu vou ter um aqui, por exemplo, do tipo number. Aqui eu vou te passar um macete bem massa que a gente dá pra utilizar com o Zod aqui. Porque se você já trabalhou com formulários, você sabe que formulários, elementos nativos de formulários, por exemplo, o input. Mesmo que você passe o type number aqui, ele vai te devolver um string, certo? Então a gente vai tratar isso daqui também com o Zod aqui. É sensacional, cara. O Zod é uma ferramenta incrível. É uma das mais surpreendentes nos últimos tempos pra mim, na minha opinião. O que mais que dá pra gente fazer aqui? Tá, eu vou passar aqui, por exemplo, o informe. Esse carinha aqui vai ser o informe. A quantidade. Aqui tanto faz, tá? É só exemplos, né? Quantidade. Eu tô me acostumando com o teclado novo aqui. Esse aqui que vai ser do tipo number, na verdade. E esse aqui, por exemplo, pode ser... Vou passar aqui o tipo text mesmo. Que vai ser... Informe. A gente vai tratar alguns enuns aqui também dentro da Zod, tá? É muito massa. Permissão. Acho que isso aqui já tá bom. Então a gente já tem senha, confirmação de senha, quantidade e permissão. Aí aqui a gente precisa, logicamente, de um botão, né? Enviar. Beleza. E depois também a gente vai criar um componente de select aqui dentro, tá? Bom, já tem minha função aqui, handle form. Então aqui eu já vou importar aqui a minha... O react to form, né? Que a gente vai utilizar aqui. React to form. Aqui eu vou puxar a handle submit. Vou puxar register. E vou puxar form state. Tem vídeos... É de caso do react to form aqui no canal, tá? Então se você quer aprofundar mais, é uma lib sensacional pra gerenciamento de formulários. Então recomendo bastante você dar uma estudada aí, dar uma olhada nos outros vídeos no canal que eu te explico em detalhes aqui. E tem vários outros métodos, tá? Então aqui a gente consegue ver que tem vários outros... Eita. Tem vários outros métodos aqui, ó. Que a gente pode utilizar aqui dentro da... Da react to form. E aqui dentro do form state também tem várias outras propriedades que a gente pode utilizar aqui. Beleza? Mas nesse vídeo aqui basicamente eu vou usar essas. Que eu já importei aqui. Show. E aqui eu vou passar aqui pro meu on submit. Porque a gente já utilizou a react to form nada de novo até agora, né? Beleza. Então aqui agora ele já tá recebendo, tudo mais. Só que ele não tem o... O... Como é que se diz? O register, né? Então assim, ó. Eu tenho que amarrar agora esses inputs aqui com o meu formulário, certo? Então aqui que a gente vai utilizar a register agora. Porém, eu vou criar... Vou começar a criar as validações primeiro. Porque aí a tipagem vai ajudar bastante a gente. Porque, por exemplo, se eu tentar utilizar a register aqui agora. Da forma que tá... Vou passar aqui, ó. Register. Aí quando eu abrir aqui, ele não entende, ó. Ele não sabe o que pode vir aqui dentro, certo? Então ele não tem nada de opções aqui, então... Então eu vou... Vou deixar assim por enquanto. E daqui a pouco a gente vai voltar nesse cara aqui, ó. Então ele já tá dando um erro ali. Vou até comentar isso aqui. Então ele já foi o seguinte, então. Vamos lá. Vamos criar o nosso esquema, né? Que é o grande foco aqui desse vídeo. Então eu vou importar o Z lá de Zod. Bem simples, né? Achei ele bem mais simples aqui pra gente criar aqui o shape aqui do que o Yupp. Por exemplo. Mas aí é... Gosto pessoal e questão de costume, né? Bom, eu vou criar aqui, por exemplo, o primeiro aqui que vai ser o password. Ele é um... Um... Um string, né? E... Eu vou colocar aqui, por exemplo, que ele tem que ter no mínimo... É... Seis caracteres aí. Se não tiver, já posso customizar a mensagem de erro aqui, então. A senha precisa ter... Pelo menos... Seis caracteres. Beleza. Aí eu vou criar aqui também o confirm password. Confirm password. É só um string mesmo. Daqui a pouco a gente vai fazer a checagem aqui, caso vocês tem que ser iguais, né? Vou colocar o... O... Quantity aqui também. Vou escrever só assim mesmo. Ele vai ser um number, né? E a gente vai fazer um outro detalhezinho aqui também nele daqui a pouco. Que vai ficar bem massa. E é um pouco mais avançado aqui dentro da Zod também. Beleza? Vou criar aqui um... De role, por exemplo. Eu crio aqui um de URL. Então tem um... Quantidade. Confir em password. Tá. Eu vou criar um de role aqui, por exemplo. Que... Ele vai ser um enum, né? Esse carinha aqui é um pouco diferente. Então ele vai ser um enum. Se liga nisso. Olha que massa. E aí ele vai ser um enum. Que eu quero passar, por exemplo. Que o usuário aqui pode ser ou um admin. Ou um user. Certo? Cara, isso aqui é muito, muito massa. E depois a gente vai customizar a mensagem de erro aqui desse cara também. Beleza? E aí... Eu vou criar mais um input aqui, ó. Que é um outro tipo bem interessante. Que é bem comum também a gente ter aí nos nossos formulários. Que é, por exemplo. A parte aqui vai ser um text mesmo simples. Que é o campo de url, né? Então... Url. E aí eu vou criar uma url aqui também. Aí aqui vai ser um tipo... Url, né? Um string. Url. E aí se não for uma url, né? Válida. Então eu vou colocar aqui, ó. Por favor. Informe uma... Url. Válida. Show! Beleza. Agora vem a parte que eu acho mais massa do... Uma das partes, né? Que me surpreende bastante aqui do Zod. Que é o seguinte, né? A integração que ele tem com o TypeScript. Então, por exemplo. Eu quero criar uma tipagem aqui agora. Form props. Que ele vai ser um z.infer. Type off. De schema. E olha isso. Quando eu posto o mouse por cima. Ele já converteu isso aqui pra mim, né? Em tipagem aqui no TypeScript. Então, ele já entendeu que o password é um string. Entendeu que o config password é um string. Quantidade é um número. O vrl é um string. E o role é um enum. Tipo, é um união aqui, né? Então, ele vai ser ou um admin ou um user. Ele não é uma string genérica. Ele não é qualquer string. Ele só é permitido essas duas strings. Ou uma ou a outra. Certo? Muito massa isso, né? Ok. E aí, por exemplo. A gente pode passar aqui agora. Pra esse cara. E aqui também. Pra tipagem aqui do. Do React Hookform. Aqui dentro. Aqui. Show. Agora. Olha que interessante. Agora ele já me dá as opções aqui, ó. Certo? Então, aqui ele vai ser a confirm password. Esse aqui vai ser a quantidade. Esse cara aqui vai ser a url. E esse cara vai ser o role. Show. Agora. Olha que interessante. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um console nesse error aqui, ó. Nesse errors, né? Pra gente ver. Isso aqui funcionando. Vou vir aqui. Então, meu erro aqui já. Tá vazio por enquanto. Na hora que eu tentar enviar. Ah, tá. Não tô passando nenhuma validação, né? Aí não vai dar certo. Tem que passar um resolver aqui, ó. E aqui eu vou passar o. Zod resolver. E vou passar o nosso esquema ali em cima. Certo? E aqui eu vou aproveitar que eu já tô aqui já também. Eu vou passar aqui o. Ahn... O molde all. E o revalidation aqui, molde, também eu vou passar como o onChange. Beleza. Agora. Se liga. Ah, deu alguns erros aqui. Mas... Deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, ó. Olha que interessante. Aqui ele já me retornou, então. O meu password, ele precisa ter pelo menos esses caracteres. Quantidade tem que ser um número. E aí ele recebeu um string. A gente já vai corrigir isso aqui. O role é um enum. Né? Então, ele também tá recebendo um string vazio ali. Então, tá errado. E o url também tem que ser uma url válida, né? Então, ele tá recebendo uma string vazia. É... Interessante, né? E aí, agora, né? Pra ficar mais interessante aqui, a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos começar a mostrar esses dados aqui, né? Pro nosso input, né? Então, eu tenho aqui um helper text. É... Que vai ser errors. Ponto... Nesse caso aqui, password.message. Certo? Ah... E aqui... E aqui eu vou pegar e mostrar o errors também. Então, se esse cara existir... Show! E aí eu vou fazer o seguinte agora. Passar pra cá. E aí... É... Aqui eu vou... Trocar aqui, né? O url aqui também. E o role aqui também. Beleza. Ó lá. Então, ele já tá mostrando pra gente o erro ali e a border já tá ficando vermelha, né? Então, na hora que eu tentar dar um submit aqui, ele já... E o máximo é que o reactive form, ele já foca ali no primeiro item que tá dando erro, né? O primeiro elemento tá dando erro. Isso aqui é muito massa a acessibilidade, né? Show! Então, ele já tá exibindo aqui as mensagens. Agora a gente vai customizar alguns detalhes aqui. Por exemplo. É... Aqui no number, né? Eu passei que ele é um tipo number. Perceba aqui, ó. Eu passei que o quantity, ele é do type number. Porém, ele, né? Se você conhece um pouco mais de HTML aqui, você sabe que os elementos nativos, os inputs nativos do HTML, eles... Por mais que você passe o tipo number aqui, ele vai te retornar um string, certo? Como é que a gente faz pra corrigir isso, né? Existem algumas formas. Eu vou te passar uma que, na verdade, a gente vai utilizar a própria reactive form. Provavelmente, acho que você não conhecia esse detalhe que dá pra fazer aqui, ó. Aqui na register, né? Eu acho que você sabe que a gente dá pra passar algumas opções aqui, né? E aqui, uma delas, seria o nosso setValueS, que é uma função. Ela retorna aqui pra gente, por exemplo, um value que é um string. E aí, eu quero, por exemplo, fazer um parse. Um parseInt do value na base 10. Certo? Fazendo isso aqui, olha que interessante. Ele tá continuando... Deixa eu atualizar aqui... Tá continuando... Beleza, já mudou o erro ali. Interessante. E aí, agora a gente pode customizar essa mensagem de erro aqui também, né? Que ela tá só exibindo que é o required, né? Vamos melhorar isso aqui também. Bom... Aqui a gente pode fazer o seguinte... Aqui, ó... Esse aqui é um dos detalhes mais avançados da Zod. Beleza? Olha que interessante. Aqui dentro do number, a gente pode fazer isso. Na verdade... Aqui. Então aqui você pode passar, por exemplo, um errorMap. Que ele é uma função. Ele recebe alguns parâmetros ali, mas nesse caso aqui a gente não vai utilizar. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um return. Message. E aí eu quero lá. Informe... Um... Número... Maior que zero, por exemplo. Não, um número válido, vai. Informe o número válido. E aqui embaixo eu posso falar que ele também... Eu quero que ele seja um número positivo. E aí? Eu posso passar uma mensagem aqui também pra ele, ó. Então, por favor... Informe... Um... Número... Maior que zero, por exemplo. Então, olha que interessante. Informe o número válido. Se eu passar aqui... Menos um... Ele não tá revalidando, né? Deixa eu dar um F5 aqui de novo. Ele não tá revalidando. Tá só pegando o número válido aqui em cima. Deixa eu, por exemplo, se eu remover isso aqui. Aí passou o required. Ele não tá pegando positivo aqui. Deixa eu ver... Eu apenas restartei o servidor aqui e voltou a funcionar, então. Mistérios aqui do desenvolvimento. Mas, beleza. Seguindo aqui... Então, basicamente, né? Então, aqui, ó... Por exemplo, na quantidade... Se você passar zero, ele já fala... Por favor, informe o número maior que zero, né? O valor maior que zero. Então, se você passar menos um... Menos dez... Menos, sei lá... Qualquer coisa aqui. Então... É... Então, a gente já garante isso, né? Se eu vou passar o número válido aqui, o um, né? Ele já... Já respeita. Bom... E aí... Agora... Né? A parte, por exemplo, do... Esqueci minha senha aqui do... Do senha, né? Eu vou digitar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, ele já para de dar erro. Aqui, se eu colocar qualquer coisa, ele não vai. Se eu colocar qualquer coisa, arroba, qualquer coisa, ele também não vai. Não é um tipo o e-mail, né? Então, se eu colocar http... Dois pontos, barra, barra, a... Ele já funciona. Se eu for https, ele já funciona. Se eu apagar aqui, ele já é inválido. Então, ele já tem esse... Essa validação aqui de URL também. Então, é bem massa. E aqui, a parte mais interessante, que é o permission, né? Então, a gente pode, por exemplo, aqui, ó... Se eu passar user, ele já valida. Se eu passar admin, ele valida. Se eu passar qualquer coisa diferente disso. Ele já me dá erro. Certo? E aí, a gente pode customizar também esse role, né? Vamos vir aqui no role. Vou fazer isso aqui. Isso aqui é rapidinho, né? Então, a gente pode usar o mesmo esquema. Segundo parâmetro aqui, ó. E passar um error map. Uma função. Que ela vai fazer o quê? Ela vai retornar pra gente aqui, ó. Informe... Admin... Vou mudar aqui, ó. Ou... User. Deixa eu ver. Acho que tem um... Faltando um aqui. Beleza. Então, informe admin, eu uso. Então, se eu formar admin, ele vai. Se eu formar user, ele vai. Mas qualquer coisa diferente disso, ele já dá erro. Show. Massa. E aí, a gente pode melhorar isso aqui ainda mais. Que agora vai começar mais detalhes importantes e avançados aqui do Zod. Bom, a gente pode passar aqui pra ele, por exemplo, um refine. Certo? Antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu até tava dando uma pesquisada, porque eu tava correndo alguns detalhes aqui. Por exemplo, quando... Eu tenho validação aqui dos meus campos aqui, por exemplo, de confirmação de senha. Porém, ele não me retorna erro, né? Então, ele não me retorna erro nenhum. Aqui no refine... Antes da gente continuar, acho que é importante a gente falar isso. Aqui no refine... Deixa eu ver qual que era... Acho que era essa... Aqui, ó. O refine... Deixa eu aumentar um pouco aqui pra vocês. A função refine, né? Ela não é disparada até todos os campos do objeto que tá definido. Que são definidos ali. Tipo... É... Trocando em miúdos aqui, né? Primeiro ele vai fazer a validação... Os odds, né? Primeiro ele vai fazer a validação desses campos aqui, que tão dentro do object. Depois que ele vai validar o que tá no refine. Por que que eu tô falando isso? Porque quando a gente for... Deixa eu aumentar... Diminuir isso aqui... Quando a gente for fazer a validação do refine aqui no confirmação de senha, vocês vão ver o que que vai acontecer. É... Mas beleza. Vamos lá. Então o refine aqui, ele recebe os campos. Né? Uma função aqui, recebe os campos e me retorna alguma coisa. Então eu vou vir aqui no campo... Tô colocando o refine no lugar errado. Não é aqui, é no final. E aqui eu vou dar um... Se o confirmação de senha, ele foi... Ele tem que ser igual ao fields. Confirme password. Se não... Aí a gente pode fazer umas validações aqui, né? Por exemplo, eu vou passar o path. Que aqui é o... Confirme password. E vou passar o message. Certo? Passar o message aqui. É... Colocar aqui, ó. As senhas... Eita. Precisam ser iguais. Beleza? Olha o que vai acontecer agora. Então... Já revalidou. Só que se eu der um F5 aqui, por exemplo. E tentar fazer o... Olha lá. Ele vai dar erro em todos. Menos no confirme password aqui, né? No confirmação de senha. Por quê? Olha que interessante. Porque o confirme password, ele está sendo validado aqui no refine. E não no object aqui. Certo? Então o que acontece? Quando eu preencher aqui, eu vou colocar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quantidade. Colocar um. O URL. Vou colocar. HTTP S2. Barra, 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 A. E aqui eu vou colocar de user, por exemplo. Beleza? Se eu tentar validar agora. Aí sim. Ele, como todos os campos já estão validados e preenchidos. Aí ele vai me... Retornar o erro ali do confirme password, certo? Então agora eu vou colocar. Um, dois, três, quatro. Ele não vai. Cinco não vai. Seis. Ele para de sair. Certo? Então isso é importante. Tá? E aqui a gente pode encadear vários refining, tá? Por exemplo, eu quero criar agora um campo aqui, ó. Vamos criar aqui um campo de Agree. Por exemplo, a gente fazer um checkbox ali. Simulando aqueles campos de... Que a gente precisa aceitar os termos lá e tal, né? Que a gente nunca lê, né? Deixa aí nos comentários se você lê esses campos aí. Esses termos, né? Então ele vai ser do tipo um boolean. Simples. Basicamente isso. Acho que não tem mais nada. No Agree, é só isso mesmo. E eu vou fazer também o Select, tá? E eu vou acrescentar o Select aqui também. Então a gente vai acrescentar agora. Até então a gente só tem inputs, né? Simples aqui do HTML, né? Porém, agora eu vou colocar um checkbox e vou colocar também um Select. Olha que interessante. Aqui no Select eu vou falar que ele é um string. Ele vai retornar um string pra gente. Beleza? Então basicamente é isso. Deixa eu vir aqui no final agora, por exemplo. Vou colocar aqui um Select. Esse Select aqui eu vou passar, por exemplo, pra ele aqui um Register. TypeScript é bom, cara. Já entendeu pra mim aqui que é do campo Select. Vou passar pra ele aqui um label. Select mesmo, tanto faz. Vou passar um Options aqui, que é um Array. Beleza? Vamos passar um Array. Vou passar aqui. Option 1. Option 2. Option 3. Tá bom. Então basicamente isso. Tá? E eu vou fazer também aqui já o de checkbox, tá? Então, de checkbox aqui. Vou colocar aqui também o Register. Vou copiar daqui de cima mais rápido. Aqui é o Agree. Beleza? E aí, tem que passar o Error também, né? Então eu vou pegar esses dois carinhas aqui. Vou copiar pra cá. E aqui vai ser do tipo Select. Aqui no Select ele não aceita o Error. Deixa eu ver. Ele não tem um Helper Text aqui. Beleza. E aqui... Eu vou passar pra ele aqui também esse cara. Esse aqui vai ser o Agree. Certo? Beleza. Então a gente já tem ali agora... Ah, vou ter que passar um Label aqui também pra ele, né? Tipo... Concordo com os termos. Show. Então, inicialmente ali, né? Você tem que selecionar uma opção. Beleza. Então, se eu der um Enviar aqui agora... Ele, aparentemente, não tá me dando nenhum erro. Porque eu não tô validando esse lugar nenhum. E aí, eu preciso fazer o seguinte agora. Eu vou criar um outro Refine aqui. Até copiar esse. E aí, vai me retornar os outros campos. Show. E aí, eu preciso fazer agora, por exemplo, o Agree. Ele tem que ser True. Certo? Se ele não for True... Eu vou falar aqui, ó. Aí é a mensagem que tanto faz, né? Porque ele não vai exibir a mensagem aqui. Ele vai só ficar vermelho ali, né? O Label. Mas eu posso exibir a mensagem aqui e falar... Precisa aceitar os termos. Beleza. A ordem aqui tanto faz, né? Eu vi que eu copiou o outro aqui agora. Mas tanto faz. Então, o de confirmação de senha, o Agree. E eu tenho que fazer o do Select também, né? E o Select aqui é bem simples, né? A gente pode fazer o seguinte. Eu vou falar que ele tem... O ponto Length dele aqui tem que ser maior que 1, pelo menos, né? Porque, por padrão ali, ele vai me devolver... Selecione uma opção que vai me devolver uma string vazia. Certo? Então, eu vou vir aqui no Path. E falar que você precisa... Colocar aqui, por favor. Selecione uma... Opção. Acho que isso aqui já resolve. Então, se eu der aqui agora... Olha que massa. Então, agora ele já validou aqui do meu campo de Select e do meu campo de... Concordo com os termos, né? Então, se eu concordar com os termos, ele já some. Tanto o erro aqui embaixo, né? Quanto o feedback aqui em cima. Então, se eu marcar e desmarcar. E aqui no Select é a mesma coisa. Selecionar a opção 1. Enviar. Beleza. Meus dados já estão ali. Certo? E por último... Mas não menos importante. Eu vou te ensinar aqui. Se você ficou até aqui, né? Deixe até nos comentários, né? Se você é uma das pessoas que ficam até o final do vídeo. Eu vou começar a trazer dicas extras aqui no final dos vídeos. Beleza? Tem muita gente que assiste os vídeos aí só pela metade. E... Acaba perdendo algum conteúdo ali, né? Então, eu vou fazer o seguinte agora. Tem uma parte aqui no Zod que eu acho sensacional também. Que é o seguinte. Eu vou ter que passar um try-catch aqui por volta. Porque esse aqui pode me retornar erro. E aí... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui. Eu vou criar uma constante aqui. Result. Eu vou pegar aqui, ó... Esquema. Ponto parse. E eu vou passar o data. Certo? Isso aqui... E aí eu vou dar um console nesse carinha aqui, ó. Daí, se não, ele vai me retornar um error. Certo? E aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso verificar se esse erro é uma instance of de ZodError. Esse cara aqui mesmo. E se for, eu quero que ele me printa, por exemplo, o error flatten aqui. Esse cara. Porque aqui ele me retorna vários métodos, tá? Eu quero retornar esse carinha aqui. O que vai acontecer agora? Então, como tá tudo preenchido já... Então, ele já me retornou aqui bonitinho. E aí a gente pode até validar aqui um outro detalhe bem massa aqui do Zod. O Zod, seria a parte de Transform, né? E a gente pode fazer o seguinte. A gente pode manipular um pouco aqui os nossos dados antes de chegar ali no nosso formulário. Cara, isso aqui é sensacional. O vídeo tá estendendo bastante aqui, né? Mas eu tô trazendo bastante conteúdo aqui sobre o Zod pra vocês. Então deixa nos comentários aí se vocês estão gostando de vídeos mais longos assim, né? Onde eu trago mais conteúdo. E aqui eu vou fazer o seguinte. No Transform, a gente... Eu vou pegar aí... Eu quero que ele me retorne aqui, por exemplo, o Fields, Password. Tudo minúsculo, por exemplo. Ou tudo maiúsculo, tanto faz. Eu vou colocar tudo... Tudo... Tudo maiúsculo, vai. E aqui eu vou ter o Confirm, Password. Confirm, Password. Então, nesse ponto, se eu deixar dessa forma aqui, o que ele vai me retornar? Somente o Password e Confirm, Password. Que é o Zod que eu tô passando aqui no Transform, tá? Então eu tenho que retornar todo o restante também. Então o Agree, por exemplo... Então o Fields.Agree... Não é Agreed... É Agree... Beleza. O Select... Eita... Select aqui vai ser o Fields.Select... Quantity... Vai ser Fields.Quantity... URL. Eu quero, por exemplo, que ele me retorne aqui o Fields.url.toLowerCase. Então se o usuário digitar qualquer coisa maiúsculo, eu quero que ele me retorne tudo minúsculo. E o Role? Acho que é o último, né? Fields.Role. Acho que é basicamente isso. Deixa eu até validar aqui. São 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Mas tem uma a mais? 4, 5, 6, 7... Certo. Beleza. Confirm, Password... Não existe. Ah tá. Vou ter errado aqui. Show. TypeScript é bom, né, cara? Nossa. Então, o que a gente pode fazer aqui agora? Pra gente simular alguns errors aqui. Primeiro eu vou te mostrar aqui, por exemplo, se eu digitar alguma coisa maiúsculo aqui, ó. E aqui na senha também eu vou colocar... Eu coloquei que tem que ser o quê? ToLowerCase? É, ele vai ser Uppercase, né? Então eu vou colocar tudo minúsculo. E aqui eu vou te mostrar aqui como é que vai sair, ó. Aldeira. Olha como que eu digitei. Eu digitei tudo minúsculo, ele já retornou tudo maiúsculo aqui, ó. E aqui no Uppercase também, ó. Olha lá. No URL. Então eu digitei várias palavras ali maiúsculas, várias letras aqui maiúsculas, ele me retornou tudo minúsculo, certo? E aqui no result, né, é basicamente a mesma coisa. É, tá. Vamos simular um erro aqui agora. Então como é que a gente pode fazer aqui e simular um erro? Eu vou criar aqui, por exemplo, um... ExampleError. Eu vou criar um objeto aqui. Olha lá, eu preciso do Agree. Eu vou passar ele como falso, porque ele tem que ser, é, True, né? ConfirmPassword. Eu vou passar aqui, por exemplo, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui no seis, sete, eu vou passar no password aqui. Um a mais, então tem que dar erro. Certo? Eu vou passar aqui o quantity como menos um. Também vai me dar erro. O role eu vou passar qualquer coisa. Também tem que me dar erro. Select, eu vou passar um string vazio. Também vai ter que me dar erro. E o RL é o único que eu vou colocar correto aqui. Certo? Então se eu passar esse carinha pra cá em vez do Data, olha o que vai acontecer. Quando eu der um Submit aqui, vai me retornar erros aqui, certo? Então eu posso vir aqui, ó. Então lá, o quantity ele me retornou erro. Porque ele, ó, tava esperando um valor maior que zero, ele retornou um valor menor que zero. O role também. A URL também. A URL. Olha aí, a URL, por que ele retornou diferente? Estranho? São os outros métodos que ele retorna aqui pra gente. Deixa eu ver. Tá me retornando só três. Odeira. Tá, me retornou odeira aqui. Deixa eu dar uma atualizada aqui na UF5 aqui. Olha como tem essas validações aqui agora. Esse cara, user, tanto faz aqui, qualquer coisa. Então ele tá me retornando ali o URL. O Select não me retornou nada. Galera, eu não sei se é bug aqui ou se eu, sei lá, tô fazendo alguma coisa errada, mas creio que não. Mas, por exemplo, aqui, ó, se eu... Ele tá validando aqui o Password, né? Então eu coloquei cinco caracteres, caracteres, então ele tá me validando ali, que eu tinha definido que seria um seis, né? Pelo menos. A quantidade também, eu passei menos dez, então ele tá validando corretamente. O Roll também. O Select, quando eu passo alguma coisa que não é string, aí, de fato, ele verifica, né? Ele me retorna o erro. Porém, se eu passar um string vazia, que, teoricamente, era pra me dar erro, né? Porque lá eu tô verificando que ela tem que ter um ponto length aqui, por exemplo. Então eu posso até forçar aqui, ó. O ponto length, ele tem que ser maior que zero. Certo? Então, se eu venho aqui, dar um parse. Ó lá, ó. O... Cadê? O Select aqui, ele não tá validando dessa forma, não sei porquê, mas... Do jeito que a gente tinha feito antes aqui, vindo pelo form, ele valida normal, tá? Vou até apagar esse cara aqui. Eu vou deixar o data aqui embaixo. Esse aqui que é o válido, né? Que é o que a gente tá fazendo, de fato, ali. Dentro do... Handle parse, é isso mesmo. Handle parse, handle parse, é isso. Então esse aqui é o que a gente tinha criado no vídeo mesmo, né? E... Essa forma aqui, né? Teoricamente, era pra ter funcionado. Eu não sei se é algum bug de alguma versão que eu tô utilizando aqui. Dei uma pesquisada aqui em algumas issues aqui. Não encontrei nada. Né? Eu vou até olhar melhor isso daqui. Posso até abrir um issue lá pra eles também depois. Pra retornar esse... Dar esse feedback aqui, né? Porém, né? Vamos supor aqui... Vamos até comentar isso aqui tudo. Então, da forma que a gente tinha feito aqui, ele funciona bem. Então a gente pode validar aqui. Colocar aqui, por exemplo... Seis caracteres. Aqui, quantidade eu vou colocar, por exemplo, o zero. Ele já vai me validar. Menos um, me invalida. Dez. O URL tem que ser alguma URL válida. Só assim não funciona. Tem que ter algum link aqui depois. Permissão tem que ser alguma coisa, tipo... Ou user ou admin. Né? E aí agora, se eu tentar dar uma enviar, ele vai... As senhas não batem. As senhas agora são as mesmas. O select aqui agora... Ó, e perceba que eu tô usando só o teclado, tá? Não tô usando o mouse ali, ó. Então se eu venho aqui, por exemplo, consigo descer na opção 3. E aqui, dando um tab, apertando espaço, ele já marca ali. Apertando o tab, a gente já vai, hein? Aqui, ó, no data. E aí ele já retornou pra gente ali, bonitinho, né? Então, opção 2. A URL. Quantidade. E o password aqui, batendo. Beleza? Então, galera, o vídeo ficou bem longo, né? Mas eu acho que eu consegui trazer bastante conteúdo aqui pra vocês sobre formulários e validação com o Zod. Então, deixa nos comentários aqui o que vocês acham desses vídeos um pouco mais longos. Com bastante conteúdo, né? E qualquer dúvida também que você tiver sobre validações aqui com o Zod e o React Jogiforme, deixa nos comentários que a gente vai tentando te ajudar aí. Beleza? Então é isso, galera. Valeu. Falou. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho